Capricórnio, tá certo? Capricórnio, exatamente. O Segundo de Capricórnio tá com uma carta positiva, que é a carta da Imperatriz. E isso traz pra vocês uma energia muito boa. Porque a palavra da semana pro Segundo de Capricórnio é motivação. Então vocês vão estar motivadas, motivados, vão estar sentindo que as coisas vão estar trazendo muita, muita energia boa. Agora, tem uma coisa que vai ser importante, a comunicação, hein? Quando a gente tá muito motivado, a gente tem que se comunicar e mostrar pras pessoas. Veja que o Farol traz pra vocês aí uma coisa muito, muito legal. Por quê? Porque já começa com o verde ali, né? Então perceba que verde no amor, eu sempre digo que eu fico torcendo pra isso. E funciona demais, porque vai ter muita comunicação, coisas boas. Se você tá em busca de um amor, de um sentimento novo, aproveita Capricorniano e Capricorniano, porque é a semana pra vocês. Já na parte profissional, pede um pouquinho ali de atenção. Tem um amarelo ali, mas é só atenção pra você colocar, organizar, planejar. E o teu signo faz isso muito bem, então vocês vão planejar muito bem e vão ter bons resultados. E na casa, uma coisa que vai ser legal, a energia, olha que delícia, a energia de alimentar-se será boa. É muito interessante quando vem essa energia pra um signo, que é o quê? Você comer em família, você se harmonizar, se você cozinha, cozinha essa semana, aproveita pra se dedicar, mesmo que forem coisas pequenas pra quem não cozinha tanto. Porque a energia pra Capricorniano vai estar nos alimentos, então aproveita essa energia positiva ali. Eu faria uma cesta de frutas ou um mingau de aveia, que é o que eu sei fazer rápido, entendeu? Já tá aí, tá aí. Mingau de aveia, adorei. Mingau de aveia. Quem não sabe fazer um mingau de aveia. Às vezes eu erro. Ah não, meu Deus, poxa vida. Mas tá bom, vai.